Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada, aqui é o Rodrigo. Eu tenho gravado esses vídeos fazendo aqui um apanhado noticiário mais geopolítico internacional e usando esse tabuleiro de war, de guerra, junto com a metodologia jogada para ajudar a sintetizar, dar sentido em algumas notícias e ver se a gente obtém com isso alguma informação valiosa sobre mercado, investimentos, negócios, para suas estratégias, suas carteiras de investimentos. E aqui a gente tem essas representações dos principais players do mundo. E essa semana a gente teve uma valorização forte de um player, vamos chamar assim por enquanto, que não estava ainda representado no quadro, que é o Bitcoin, que desde o começo do ano andava meio em baixa. E eu gosto muito do Bitcoin, acho muito legal acompanhar o Bitcoin como indicador e também invisto em Bitcoin, mas desde que começou a guerra e toda aquela mobilização para usar o Bitcoin o Bitcoin como um canal de financiamento da Ucrânia e outras coisas começaram a acontecer e isso deixou o Bitcoin para mim uma coisa um pouco esquisita. E agora que a situação na Ucrânia está um pouco mais definida, embora não pacificada, o Bitcoin também já sofreu algumas quedas junto ao longo do período por causa da taxa de juros. Então aqui o gráfico de um ano mostra como o Bitcoin ainda caiu bastante esse ano, no período de um ano, mas no acumulado desde o começo do ano até aqui, o Bitcoin caiu, ele saiu do 47.800 até essa mínima do 18.948 e que aconteceu no sábado 18 de junho. Então aí tem poucos dias e aparentemente esse nível aqui pode ter sido a mínima do período anual que a gente vai encontrar, a gente vai ver aí a reação do Bitcoin nos próximos dias com a nova reunião do Fed, que deve subir bastante juros, mas aparentemente essa reação aqui do Bitcoin pode estar demarcando aqui um ponto de fundo desse período, como chamam o inverno cripto que a gente está passando, porque na visão maior de 5 anos, na visão máxima, a gente vê que o Bitcoin está ganhando do dólar no acumulado aqui com 6 mil por cento, na visão de longo prazo de 5 anos, também está ganhando muito. Mas na de um ano, porque vai pegar justamente esse período aqui de recuo dessa máxima que o Bitcoin tinha alcançado em novembro de 2021 em 64.400 dólares, que caiu para 19 e agora ele estava no patamar de 23 mil. E como interpretar o Bitcoin na geopolítica? Essa eu acho que é a questão mais fundamental e que não está suficientemente clara. Eu desenvolvi esse tabuleiro aqui para que a gente pudesse ter uma visualização mais clara para fins de investimento dos recursos que circulam no mundo em decorrência do noticiário militar, do noticiário político. Muitos analistas financeiros, analistas gráficos, eles analisam só o gráfico sem olhar as coisas que estão acontecendo no cenário político. Então, eles ficam meio que vendo o número variar sem saber por quê. A gente nunca vai saber porque essas operações, elas precisam acontecer de modo secreto para isso não influenciar o resultado, mas é impossível que o jogo político e o jogo financeiro não tenham uma correlação, porque a gente aqui nas camadas do jogo, da jogada, a gente vê aqui como que esses dois níveis, o nível comercial, financeiro e político e o empresarial, eles são engrenagens que têm que andar juntas. Então, onde a gente situa o Bitcoin no jogo? Para começar, eu vi que o Bitcoin precisava ser situado aqui, meio que acima do tabuleiro do resto dos outros países, porque ele não é um país. e ele meio que está na nuvem, simbolicamente falando. É uma nuvem mais alta que a Suíça, que as montanhas, que os altos suíços, que é o maior paraíso fiscal do mundo. Então, o Bitcoin seria um paraíso fiscal open source, coletivo, e ele oferece algumas vantagens como se fossem desses países ricos, as moedas desses países ricos, mas ele tem também algumas desvantagens, que é a inovação, alguns riscos por ser ainda uma tecnologia que está entrando em adoção enquanto a gente está conhecendo ela. Então, por isso o Bitcoin ficaria aqui fora quase como um offshore dos investimentos, porque é meio que isso que ele serve para ser, uma segurança, um depósito financeiro fora das influências políticas de um jogo num determinado mercado, ou mesmo no agregado do que a economia mundial está vivendo por causa de crises mundiais, como uma guerra. Então, a guerra fez o Bitcoin desvalorizar, porque ela teve um efeito de trazer muita dor de cabeça para muitos mineradores que estão ali na região do Cazaquistão, que estavam na Rússia, e também aumentou o preço da energia, e o Bitcoin é energia. Então, esse choque da energia prejudicou o Bitcoin, no sentido de tornou mais caro, mais custoso a mineração, ao mesmo tempo os mineradores estão já acumulando várias perdas por ter que proteger suas operações, todo o caos que a guerra e as crises da região lá vinham causando, então eles devem ter tido custos de reinstalar a operação quando foram banidos da China, foram para o Cazaquistão, tem uma crise no Cazaquistão, depois uma guerra entre Rússia e Ucrânia, então aí eles tiveram que vender um pouco do Bitcoin acumulado, os mineradores são os maiores acumuladores, e ao mesmo tempo a alta dos juros foram diminuindo a demanda pelo Bitcoin, então com a oferta aumentando e a demanda diminuindo, o Bitcoin foi caindo para esse patamar que ele se encontra atualmente dos 20 e poucos mil. Só que os Estados Unidos não podem continuar atacando esse elemento, que é a energia que é necessária para a economia do Bitcoin funcionar, sem atacar também as próprias empresas, a própria indústria que precisa de energia. E talvez nessa semana a gente tenha chegado nesse fundo do poço, ou talvez na próxima semana a gente vai ficar sabendo quando saiu o resultado da reunião com o FED. Mas o que aconteceu, o que causou esse fundo do poço pode estar sendo explicado aqui nessa fotografia. O Biden esteve na Arábia Saudita para uma reunião com o patriarca, o país que é um dos patriarcas do petrodólar, que é a Arábia Saudita, que nos anos 70 definiu esse sistema, esse paradigma do dólar como moeda internacional, quando eles fecharam um acordo com os Estados Unidos de só vender seu petróleo em dólar. E aí para comprar esse petróleo, os outros países tinham que comprar dólares, e isso fixou uma demanda mundial por dólar. E é isso que tende a mudar com o surgimento de alternativas ao dólar. Então, quando agora o Biden foi lá tentar renovar algum tipo de parceria, de venda exclusiva em dólares ou mesmo um pouco mais de oferta de petróleo no cenário mundial, dessa vez parece que ele não teve muito sucesso. Então, ele foi inclusive zombado por autoridades sauditas, e tudo porque o próprio Biden tinha feito ataques ao príncipe herdeiro da coroa saudita, do trono saudita, por causa daquela história do assassinato numa embaixada, uma história que ficou de um jornalista, que ficou uma espécie de uma crise de imagem. E quando o Biden assume, enquanto democrata, ele pega e faz esse tipo de comentário, igual ele fez sobre o Putin. E o Putin, enquanto o Biden estava lá na Arábia Saudita, estava fazendo uma parceria com o Irã, numa simetria muito interessante aqui, em torno do Oriente Médio ainda, numa ligação aqui com outro país importante do Oriente Médio, que é a Turquia. Então, com isso, o que a gente visualiza aqui no teatro geopolítico? O que está acontecendo no teatro geopolítico? Alianças estruturais estão sendo feitas para se tentar formar esses blocos geoeconômicos que tornam essas moedas bons produtos financeiros. E enquanto a Rússia tem tido aí um sucesso em forçar a demanda pelo rublo, cobrando da Europa em rublo, pelo gás, e está tendo sucesso em estreitar elos, laços com a Turquia, com o Irã, que são países chave aqui no Oriente Médio, ou os Estados Unidos não estão conseguindo a mesma coisa com a Arábia Saudita, que também está sendo atraída mais para próximo desses países do bloco do BRICS, principalmente esses do núcleo mais duro, que seria a China e a Rússia. E a Índia também, em certa parte, que também tem aproveitado esse movimento para desdolarizar as suas economias. E essa desdolarização, ela vem já ganhando espaço nesse momento para acontecer e tende a também abrir espaço para o Bitcoin, que seria aí uma forma de ser um seguro, uma contramedida contra a desvalorização do dólar, caso você precise se proteger de uma desvalorização do dólar e de moedas também lasteadas em dólar, como é o caso do real. Então, o real e várias moedas latinas tendem a acumular a inflação do dólar, um pouco dessa inflação do dólar quando o dólar sofre inflação porque elas têm reservas em dólar, as nações latinas. Mas, ao mesmo tempo, elas, como produzem hoje, produzem e exportam commodities, elas também têm um lastro aqui em um ativo que tem se valorizado. Então, o aumento do superávit e das reservas comerciais pode continuar mantendo um pouco, diminuindo um pouco o impacto dessa inflação. Mas, isso não significa que a gente pode confiar nas nossas moedas para nos proteger de um período inflacionário mundial. Então, é por isso que o Bitcoin foi inventado e nessa faixa de abaixo de 20 mil, ainda há 20 e poucos mil, ele está numa zona de compra. porém, a gente não pode esperar que essa movimentação, que essa animação dos últimos cinco dias chegue, se anime por muito tempo, que ela vá muito longe. Por quê? Porque a gente vai ver agora mais uma decisão, uma reunião de decisão do FED, onde a gente pode esperar mais um aumento que começaram a acontecer no fim do ano passado, já em dezembro, e em cada aumento do FED de juros, o Bitcoin sofre uma queda, um baque aí no seu patamar de valorização. O que eu imagino acontecendo? Ele voltando para o patamar de 20 mil que ele estava uns dias atrás. Mas, talvez, ele não caia abaixo do valor que ele alcançou, que foi de 19 mil aqui, 19, 18, 19 mil, durante um período de poucas semanas, ele andou ali abaixo de 19, algumas raras vezes. Então, eu acho que se o Bitcoin não cair abaixo de 19 de novo, aí é um forte sinal de que esse patamar de compra é uma zona de acumulação forte para depois você poder só obter os ganhos de um próximo ciclo de alta do Bitcoin. O Bitcoin passou aí de novembro do ano passado até julho desse ano, mais de seis meses num período de queda acentuada, mas essa queda não levou o Bitcoin a uma queda abaixo ainda do período que começa com o começo do governo Biden. Isso é um outro detalhe importante. e, ao mesmo tempo, está acontecendo lá nos Estados Unidos quase uma eleição fora de época com essa investigação sobre o 6 de janeiro. Então, o cenário político americano, quer dizer, esse governo dos Estados Unidos, eles, além de estarem tendo um péssimo desempenho internacional, e já anunciou agora mais dinheiro contra o aquecimento, contra a onda de calor nos Estados Unidos. Então, todos esses anúncios de gasto que os Estados Unidos vêm fazendo são, ao mesmo tempo, um ciclo de tomadas de decisão que vão desvalorizando o dólar e, ao mesmo tempo, piorando um cenário de incerteza política que piora a incerteza do que os investidores podem se preparar que venha dos Estados Unidos. Então, daqui para 2024, os Estados Unidos vão estar num período cada vez mais complicado. E se o Brasil já está como está nos Estados Unidos, que tem mais armas, mais armas do que pessoas, aí a gente pode esperar um cenário de banho de sangue mesmo num contexto contexto onde as eleições são questionadas, onde esses julgamentos são questionados, onde todo tipo de teoria da conspiração pode estar justificando todo tipo de maluco e atentados e, então, a segurança institucional dos Estados Unidos está num momento que talvez nunca tenha estado. e ao mesmo tempo na Europa que conta com a proteção dos Estados Unidos existe uma crise política onde o primeiro ministro da Itália está num momento de grave instabilidade no seu cargo e a Itália é um país muito importante para a manutenção da zona do euro, então não se sabe o que poderia ser do euro se a Itália eventualmente votar num Brexit como o Reino Unido fez e isso pode vir a acontecer quando a gente considera o ano que tem pela frente o inverno que pode chegar para a Europa de um jeito bem severo esse ano. então com tudo isso a inflação que pode começar a subir muito forte na Europa e nos Estados Unidos ou a alta dos juros e a recessão que pode produzir e com esses efeitos esses elementos somados mostram para a gente que a inflação vai continuar forte no euro no dólar mais forte no euro e na libra primeiro mas também em todas as moedas ricas dos países ricos e ao mesmo tempo o bitcoin tendo essa posição de uma moeda de leverage de seguro contra essa desvalorização vai se tornando cada vez mais agora uma moeda mais validada diante de cenários de crise conseguindo manter esse patamar e mesmo com juros subindo e a recessão chegando o bitcoin vai estar na posição em que não vai ter mais muita coisa que ser feita contra ele porque se algo for feito no sentido de atacar o mercado de energia encarecer prejudicar a operação dos mineradores e das exchanges e tudo mais os Estados Unidos estariam afetando próprias empresas de Wall Street e assim com isso prejudicando o que mantém a economia americana viva igual as sanções agora com a Rússia estão quebrando a operação das empresas de automóveis então agora isso é um sinal de que o mercado de energia por enquanto pelo menos ele já não pode mais ser o mercado o fronte de ataque ao bitcoin e vamos esperar o que o Fed pretende fazer com os juros porque a gente precisa saber também quanto ele aguenta sangrar quanto Wall Street aguenta sangrar em ações na bolsa ou seja as big techs estão todas se preparando estão demitindo cancelando contratações e tudo porque a expectativa é de que o juros vai subir mesmo e vai vir um período de recessão a recessão em certa forma não vai ajudar o bitcoin a subir de valor mas também não pode derrubar o bitcoin mais do que o bitcoin já caiu em uma proporção muito maior porque essas quedas já foram precificadas então daqui para frente existe já cada vez mais uma segurança de que o bitcoin é certeza de valer mais do que mais do que 20 mil dólares então e por mais que o juros suba se você ver com isso uma desvalorização do bitcoin você também vai ver a desvalorização de outros ativos outros bens de capital no mercado então casas vão desvalorizar outras coisas que precisam de um juro mais baixo para serem movimentadas na economia elas vão começar a desvalorizar também e isso acaba sendo um tiro no pé para o Fed e para outros grandes capitais dos Estados Unidos e aí começa a ser mais difícil para eles sustentar uma posição dessa por muito tempo então tudo isso significa que o bitcoin nessa faixa abaixo de 25 mil dólares é uma zona de compra forte e pode ser aí uma oportunidade única para quem ainda não não entrou nesse mercado entrar e com isso obter aí uma conseguir surfar uma dessas ondas e elevar seu patrimônio um pouquinho com um risco também baixo então é isso pessoal obrigado por assistir esse vídeo deixe seu comentário seu joinha até o próximo vídeo e se quiser fazer análises como essa vou deixar o link da formação Playmaster ali embaixo então um abraço para você tchau 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 tchau